Feito gado a ferro e fogo Pra expressar meu sentimento E provar fidelidade Pra te ter o tempo todo Tatuei você de novo Dessa vez na intimidade Pra tentar te esquecer O que pude fazer Fiz, mas não teve jeito Esse é meu modo de ser Não sou de reclamar Não precisa tentar entender Eu te amo demais nesse amor Amar por mim e por você Não me importo ter que esperar O momento que você puder Basta só o amor nos chamar E a gente sempre faz O que o amor quiser E no fundo, no fundo Eu deixo por ti Você nunca falou Mas é fácil notar Eu te dei opção Para sermos apenas amigos Mas você insistiu, insistiu Em querer me ganhar É amor, é amar, é paixão É loucura demais, é tesão Você disse pra mim Que ninguém faz como eu faço Tá difícil conter emoção Só quem ama sabe como é Basta só o amor nos chamar Basta só o amor nos chamar E a gente sempre faz O que o amor quiser Basta só o amor quiser Não sou de reclamar Não sou de reclamar Não sou de reclamar Não sou de reclamar Não precisa tentar entender Não sou de reclamar Não precisa tentar entender Eu te amo demais nesse amor Amar por mim e por você Basta só o amor nos chamar Tá difícil qualquer emoção Só quem ama sabe como é Basta só o amor nos chamar E a gente sempre faz O que o amor quiser A gente sempre faz A gente sempre faz O que o amor quiser A gente sempre faz 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 A gente sempre faz